Música Eu não mereço isso aqui Vocês acham que eu mereço isso aqui? Vocês acham que alguém merece isso aqui? A gaveta tem mosa, a gaveta que você empurra e ela não quer fechar, ela quer ficar aberta Hoje eu vou tentar resolver esse negócio, não aguento mais Tem duas teorias do porquê isso aqui ficou desse jeito Uma delas é que a hora que eu fui fixar a corrediça da gaveta Ela ficou um pouquinho inclinadinha pra frente E daí faz a gaveta deslizar pra frente Essas corrediças metálicas elas tem tipo um rolamento Como se fosse um rolamento, um monte de bolinhas daquelas de rolamento Pra abrir e fechar mais fácil E daí essa micro inclinação pode fazer com que ela fique abrindo E a minha outra teoria é que eu fiz tudo certinho aqui Mas o móvel tava um pouquinho inclinadinho pra frente E essa micro inclinação faz só essa última gaveta aqui abrir Fazer o que né? Vou arrumar O meu plano pra arrumar isso aqui é tirar essa gaveta Colocar a parte de trás da corrediça um pouquinho pra trás Pra que ela fique, como é que eu posso dizer, inclinada pra trás Que daí ela vai inclinar e vai sempre se manter fechada Meu plano é esse Esse vídeo tem cara de ser um vídeo bem simples Espero que seja um vídeo bem simples E não aqueles vídeos que eu fico 5, 6 horas tentando resolver um problema pequeno Acontece Bora, vou tirar as gavetas e vamos ver se eu consigo resolver Vou pegar a minha maletinha de brocas Que tem vídeo aqui no canal falando dela Vou pegar esse nível de superfície aqui E vamos ver se tá inclinada ou não a corrediça E não é que eu tava certo A bolinha tinha que tá bem no meio Ela tá um pouquinho pra lá, ó Se ela tivesse inclinada pra trás A bolinha tinha que tá mais pra frente Significa então que a corrediça Ela tá inclinada um pouquinho pra frente Assim Eu vou colocar ela Um golinho só inclinada pra trás Eu acho que vai ser o suficiente pra resolver o problema dessa gaveta Já vou medir aqui do outro lado também Se tiver acontecido a mesma coisa eu já vou arrumar também É o outro lado também eu tenho que ajustar Tá inclinada agora um pouco pra trás Acho que deu Se isso funcionar acho que esse vai ser o vídeo mais curto desse canal Então ó Agora a bolinha Ela tá um pouquinho mais pra frente Antes ela tava um pouquinho mais pra trás Que significava que a gaveta tava um pouquinho assim Agora a bolinha tá um pouco mais pra frente Que significa que a gaveta tá um tiquinho assim Um pouquinho inclinada pra trás Acho que vai ser o suficiente E vamos testar E eu fiz um vídeo falando dessa maleta Cheia de brocas e bits de esparafusadeira Eu tô gostando bastante de usar ela Tem um vídeo falando só sobre ela Caso você queira ver eu vou deixar nos cards aqui em cima E caso você queira comprar uma maleta igual essa Tem link aqui na descrição também E comprando por esses links você ajuda esse canal Abre agora Abre agora Abre agora Desculpa Fiquei descompassado Gente Tá abrindo e fechando perfeitamente a gaveta agora Era isso mesmo Não sei dizer se foi o móvel Ou se foi a corrediça mesmo Que foi instalada um pouquinho inclinada Porém Resolvi o problema aqui Coloquei ali Foi assim Uns milímetros mesmo Assim só um pouquinho inclinada na parte de trás Já foi o suficiente pra gaveta não abrir mais Claro que se eu der uma pancada assim ó O impacto vai fazer ela voltar Mas se eu encostar ela não vai ficar abrindo Que era o jeito que tava acontecendo antes né Esses níveis de bolha São muito bons por causa disso né Você consegue ver ali na bolha Bem certinho a inclinação E ajustar pra ficar do jeito que você quer Eu usei praticamente só o nível E uma chave Philips da minha maleta E consegui já ajustar a gaveta E pronto Não tá mais me incomodando Se eu soubesse que fosse tão fácil assim Eu tinha feito muito antes né Então é isso gente Obrigado por assistir esse vídeo Espero que isso tenha ajudado vocês também Caso vocês tenham uma gaveta teimosa Daquelas que não querem ficar fechada Talvez se você fizer um ajustezinho ali na corrediça Já resolva o problema Igual resolvi na minha aqui Eu achei até que ia demorar um pouquinho mais Achei que ia ser um pouquinho mais complicado Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo Mas que bom que foi rápido e fácil Se você gostou deixa o seu like Se esse vídeo te ajudou também A arrumar a gaveta aí na sua casa Deixa o seu like Se você fica com raiva da gaveta que não fecha Deixa o seu like também Obrigado aos membros que sempre apoiam a gente aqui Um beijo Até o próximo vídeo E tchau E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma